O Papa é São Lourenço, ele virou Papa um ano depois o São Lourenço conseguiu brocar uma liberta, tá? Assim, se tiver que me convencer do cristianismo, esse é o argumento mais forte, tá? É, vagabundo fala essa e eu fico zonzo, eu fico tonto com essa, não respondo por mim, fico tonto. É, meu chapa. Foi no mesmo ano, foi no mesmo ano, teve isso, pra mim foi o ano depois. Moleque, o bagulho é... Pô, meu, como é que você faz? Pô, ateu, pô gente, desculpa, assim, para os ateus aí como eu, se tem uma coisa, essa aqui vai pro corte, se tem uma coisa que é uma coisa irrefutável, tipo assim, a entidade máxima do cristianismo no mundo é o Papa. O cara que é o único Papa da história, sei lá, inventei essa parte, que é fanático pro futebol, vira Papa. O time dele, depois de 150 anos, ganha primeiro a Libertadores. Pô, tu vai falar que isso não tem nada correlacionado? Nada, nada correlacionado. Pô! Caralho, doidão! Se vagabundo me promete isso hoje, eu me matriculo amanhã na Crisma. Porra, faço catecismo de novo, faço Crisma. Porra, porra, abri mão do sexo que é foda. Caralho, essa é uma pica. Mas porra, por uma liberta, será que não dá? Será que não dá, caralho? Dez aninhos sem meter, por uma liberta, mané? Puta, que pariu! Meu Deus! Cara, o que eu fico puto é isso, irmão. O que eu fico puto é isso! Cadê os padres motafoguenses fanáticos, mané?